Vou dar um minutinho. Não, peraí, porra. A gente já baixou aqui. Sabe o que que é? Tá tatada, vê quem vai gastar. Entendi. Vai gastar, vai gastar. Ele falou pra gente ficar mais um minutinho aí embaixo, a gente não conseguiu. Vamos lá. Na próxima chamada vai ter esse levante que a gente queria fazer. É verdade. Mas hoje o programa vai começar, já que vocês sabendo que Makeup Hair Man é nosso parceiro. E tem um recado especial dele aí no meio do episódio. Mas vamos pro nosso só um minutinho de hoje. Só um minutinho. Makeup tá com a gente. Que alegria poder começar falando xenofobia tira o nosso tesão, sabia? Sejam bem-vindos. Não sou um minutinho. Foi a última frase que eu ouvi antes de começar esse programa. Eu sou carioca. Será que foi comigo? Não foi. Porque tem dois nordestinos contra um carioca. Inclusive, o episódio de hoje vai ser muito legal. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Verdade. Porque quem está aqui, nesta mesa do só um minutinho... Tá aqui hoje e a gente sempre falou muito dele. Sempre. E o quanto ele, pra gente, é o melhor do Brasil. Na nossa opinião, o melhor comediante do Brasil. Sim. E ele que se foda se ele vier e falar, não, não, não sou eu. Porque ele vai, porque é um cara... É, porque ele é educadinho, o bichinho é bonzinho. É bonzinho, bichinho, bonzinho. Criado com a mãe dele. Bebe cerveja desde criança. Que eu amo, que com certeza vai assistir. Marca esse pedacinho da gente falando da senhora. Um beijo pra senhora, viu? O irmão dele também, lá de Portugal. Enfim, a gente vai falar muita coisa, porque quem está aqui hoje é o nosso amigo, cara que começamos junto. E eu fico muito feliz toda vez que eu vejo ele bombando, fazendo sucesso, porque esse moleque merece pra caralho. Estevando solo na Netflix aí. Na Netflix, não é pra ninguém, não. Um especial foda. Quem, quem, quem? Senhoras e senhores, Rodrigo Marques! Ah, que apresentação maravilhosa. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado. Vocês são os queridos. Vocês sabem que eu amo vocês, assim. É uma grande alegria estar aqui. Eu vim porque eu gosto muito de vocês mesmo, assim. Que era pra eu estar... Tô no Rio, era pra eu estar na praia. Tá chovendo, Otário. A gente mandou chover. Não correria isso. Não, mas de verdade, eu assisto muito vocês e vejo os cortes pra caramba que vocês colocam direto assim, e eu morro de rir demais. Então, uma alegria estar aqui, de verdade. Muito obrigado pelo convite, meus amigos. Foi. A gente queria que tu viesse já desde quando a gente tava pobrinho, lá no outro. É, eu lembro. Eu esperei, esperei estrutura. Esperei estrutura, estrutura veio. Estrutura veio e aí eu vim. Mas chegou esse momento. E você... E é muito legal a gente receber aqui no podcast. A gente gosta de trazer amigos, né? Sim. O Flávio veio aqui também, foi maneiro pra caraca. Foi. E assim, e é muito legal porque você é um cara que sempre foi muito maneiro com a gente. E com todo mundo que te cerca, cara. E isso é legal. Quando a gente traz um amigo, a gente quer que todo mundo saiba o quanto nosso amigo é maneiro. É verdade. E é muito legal. Eu já quero começar falando disso porque quando eu tava iniciando minha carreira aí, fui pra São Paulo, tive o carinho de muita gente, mas você foi o cara mais carinhoso comigo. Claro, a gente se divertiu. O cara mais legal comigo. E eu quero que todo mundo bata uma salva de palmas pra esse filho da puta. Porque ele não é só o melhor do Brasil, como comediante, mas como pessoa. Isso é carinho seu. Isso é carinho seu. A gente se divertiu muito naquela varanda. Foi, foi, foi. Ali tem história. Então tamo muita pipa. E sabe o que é doideira? O dia que vocês se conheceram, fui eu que apresentei vocês dois. Foi. A gente tava... No restaurante japonês. Ah, é isso. Foi ano. Ayo. Ayoama. 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 Rodrigo já chegou. Que você não conheceu o Rodrigo. Rodrigo já chegou. Cheguei alterado, Dudu. Alterado. O Rodrigo chega pra mim e fala assim. E aí, irmão, beleza? Não, eu te conheço com esse, pô. Claro que eu conheço, pô. É que todo mundo falava pra mim assim. Meu irmão, você tem que conhecer o da bote. Você tem que conhecer o da bote. Você tem que conhecer o da bote. Eu não conhecia ele. Eu disse, carai. Todo mundo falou que eu tinha que te conhecer, irmão. É. E foi muito maneiro, cara. E a gente bolou um plano pra morar junto. Nunca deu certo. Vamos pra mina. Eu amo. Eu conto essa história. Vem pra Minas? É, porque uma vez a gente tava falando. Pessoal de São Paulo, eu sou do Rio. Aí eu falei, pô, vamos morar junto, galera. Eu sou do Rio, São Paulo. Aí o Rodrigo. Nem eu e nem você. Vamos pra Minas? Nem ele pra São Paulo, nem ele. É que ele tava me convencendo em morar no Rio. E eu tava me convencendo em morar em São Paulo. Aí tem uma hora pra dizer, irmão. Não tem o que fazer. Então vamos pra Minas. Nem eu nem você. Vamos pra Minas. Fica em Minas. Que bagulho de grafato. E era muito divertido porque a gente ficava sempre muito tenso de ir pra São Paulo, né? Stand-up. Isso aí eu acho que de qualquer estado. Ir pra São Paulo e começar a fazer o comedians. É, eu ficava preocupado que é que os outros comediantes vão achar que a galera vai achar. É, e fica com medo porque às vezes também o cara tá na correria e tal. E é muito legal como você sempre foi um cara muito pra galera, assim. Pra minha galera, principalmente. Eu gosto de fazer amizade somente com o pessoal do trabalho, né? O pessoal do stand-up. E teve muito isso quando eu fui morar em São Paulo. Eu sou do Recife. Quando eu fui pra São Paulo, os meninos me receberam muito bem no prédio, né? Porque agora eu moro só no apartamento. Mas antes moravam oito cura adiante. O Ventura ainda mora. Mora Ventura e eu. Eu no apartamento, o Ventura em outra. A gente decidiu ficar. Mas durante a pandemia todo mundo foi embora. Moravam oito. Então sempre teve esse costume de quando eu ia pra lá. De chegar depois do show no Comedians. Duas horas da manhã. Eu ia lá o Nando Viana, que adorava fazer isso. O anfitrião tinha vinte e cinco comediantes na sala, tá vendo? Caralho. E eu dormia na sala. Então eu tinha que esperar todo mundo ir embora. Mas era um network maravilhoso. Conheci todo mundo. E aí quando eu fui morar lá. E a gente foi morar no apartamento de cima. Eu disse, não, isso aqui tem que continuar. Tem esses eventos. E todo mundo da comédia tem que continuar a se encontrar. Eu acho que é isso. Quando a gente se encontra, a gente cresce. A comédia stand-up, ela é muito unida. A gente compartilha muito. A gente fica feliz quando o outro lota. Então... Todo mundo que vem de fora, a gente tenta abraçar. Mas eu sempre digo isso. O maior network na comédia, principalmente em São Paulo, é o show. Se o show for bom, a galera quer colar na pessoa. Caralho, esse maluco é bom. A gente gosta de andar com quem a gente acha que é bom. Então por isso que eu colei em tu, pra sugar tudo. Então é uma troca justa. Sugar todo o talento que você tem depois de dispensar. Eu acho que eu conheci o Rodrigo. Foi o quê? 2010? Cara, tenho muito tempo. 2002. Eu te conheci, Rodrigo, e pra mim foi inesquecível. A gente tava na praia. Nós estávamos juntos na praia. Você tomando cerveja, fumando um cigarrinho, que na época você fumava... Calton. 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 Olha, a saudade de um ex-fumante. Ele sabe o nome da ex. Calton. Caralho, ele tá mudando a embalagem de um jeito, né? Foi mudando. Antigamente era Calton Caldo, depois virou Dan Hill. Dan Hill ainda é Calton. E tem uma película, né? É, agora tem. E aí sai um cigarro. Quando eu morei um tempo em Portugal, 12 meses lá, e lá eu fumava, escondido ainda de manhã na época, eu fumava um cigarro que chamava John Player. Sendo que era um modelo que era John Player Black Special Ultra Edition. Caralho! Caralho! É muita propaganda, né? Pro cigarro. É um John Player, mas ele não é só um John Player. Ele é Special Black Ultra Edition. Imagina pedir um desse. Porque pra mim, quando eu comprava pra minha mãe falar, derbe amarelo já é ruim, derbe vermelho já era ruim. Imagina. Fala, meu irmão, me vê um John Black Black Special Ultra Edition, por favor. Desmaiado. Oi, seu filho desmaiou, tá com cigarro aqui. Sabe uma coisa que eu adoro? Eu não sei porque eu lembrei disso. Uma coisa que eu adoro fazer quando eu vou comprar isqueiro, porque eu parei de fumar Calton, mas ainda compro isqueiro. E aí, quando eu vou comprar o isqueiro, eu sempre faço isso. Normalmente é posto, né? Aí a pessoa do posto pergunta, qual corpo você quer? Eu sempre digo, a que seu coração escolher. E aí, assim que a pessoa destaca, eu falo, ih, vermelho não! Azul não! Meu irmão, a cara da pessoa é maravilhosa. A pessoa fica... Porra! Mas tu não falou que eu podia escolher esse cara? Mas eu tenho um problema com azul, tá ligado? E eu gosto também de uma coisa. Quando você vai comprar a parte de trás do cigarro, do coisa, tem sempre umas imagens, né? Tem mais do homem sem perna. Umas fotos ruins, né? Tem mais do homem sem perna. É, mas eu gosto de um do cara que tá... Assim, tá escrito, você infarta. Mas o cara tá assim, ó. Parece que ele tá gargalhando. Eu quero desse nome gargalhando. E ele tá assim, ó. E você sente menos. E eu me sinto assim. Se fumar, você gargalha mais. Parece que o cara tá todo risado. É, mas ele tá assim, ó. E é uma apontada. E é uma apontada. E eu falei, me traz esse que... Aí eu sempre falo assim, esse que ele tá rindo. Aí a pessoa fala, tá rindo? E é foda porque parece que você vai comprar aquele ali, você vai ter aquela doença que tá ali. É. Aí você comprou... Você fuma e vai... Mas não pode... Devia ter nas outras drogas também, né? O que acontece? Só tem no cigarro. O da maconha é assim, ó. Você come pra caralho. Ó, se você fumar isso... É... Vai ser isso mesmo. Se você fumar isso é... Reticências. Já digo. Vai ficar doidão, hein? Seria ótimo, né? Alô, você que vende... Ah, não. Não é legalizado. Mas pode ser isso não. Mas respondendo, acho que a gente se conheceu. Acho que foi em 2010, lá no Recife. 2010. Você foi fazer o seu... O primeiro show dele. Hum... Não, o primeiro show no Recife, ó. Já tinha feito lá em Maceió, né? Já tinha feito uns dois lá em Maceió, né? Eu fui fazer o Open lá no Recife. Foi com o Murilo Gan também? Com o Murilo Gan. Num bar... Cara, num camaleão que o... O dono ainda me deve dinheiro. Cara, eu sou puto com esse maluco. Eu comendo de novinha. Aí um dia eu discutindo... Um dia eu discutindo com ele e ele falou... Você não pode falar assim comigo. Eu sou velho. Eu disse, mas pra comer novinha não é, né? Filho de rapariga. Tomar no sul. Mas ele tem show ainda? Me deve? Acho que uns oito mil reais. Caralho! É. O bar faliu, né? Eu ia lá e ficava consumindo, tá ligado? Pra poder gastar o dinheiro. E mesmo assim não acabou. É, pedia camarão pra caralho. Chegava pros meus amigos e pedia... Meu, pede cerveja pra todo mundo. A galera dizia, não tem não. Dizia, tem sim, vocês tão mentindo. Brigando com o povo da cozinha. Eu sei que tem camarão aí. O pessoal da cozinha segurando a porta. Eu sei que tem camarão, caralho. Ele tá muito nervoso. E aí o Hatch fechou nesse local. Que era show toda quarta-feira quando tinha jogo de esporte e não dava ninguém. Era mesmo. Mas é porque esse show era o seguinte, é um show tradicional, né? É, acho que foi uma noite mais antiga. Acho que durou mais de dez anos essa noite. Caralho! Foi quarta-feira no local. O Murilo começou, aí depois o Nil. Foi. Depois o Rodrigo. E o Rodrigo... Tu passou ainda pra mim? Passei pra Renato e aí o bar faleu. Que foi culpa de Renato? Culpa do dono. Passei pra Renato. Renato não soube administrar bem. O bar faleu. E aí o bar quebrou. Mas essa noite era... Quando enchi era maravilhoso. A plateia ficava muito perto. Tinha umas pilácias no meio. Tinha um pessoal... Isso é bom. Pessoal vem ficar fechando meio... Caralho. Mas aí o Ed foi lá e fez o show. Já foi uma porrada. Chegou de Terninho. Foi de Seinfeld? Foi de Seinfeld? Ele foi. Eu amo. Eu amo. Quando não é isso é roupa do Superman Blaze. Aí me ganha. É porque eu era estagiário de Direito. Ele era advogado. Vira em México. Porque depois disso a gente ficou amigo. É ter uma conexão muito forte. Porque nesse dia eu tava nervoso por esse motivo. E o Rodrigo era a primeira vez que o Murino... Que eu ia fazer na quarta do risco de convidado. Tipo, ele era o elenco. Eu era do elenco. Ele não era open mais. É, já era cascudo. Não, eu tava bem iniciado. Porque não tinha ninguém pra chamar mesmo. Então a gente precisava... Era amigo da galera. Precisava ter os convidados. Precisava criar. Porque o cara que... Naquela época não tinha muito comediante. Quase ninguém fazia. Lá no Recife. E aí eu fui fazer meus primeiros 12, 15 minutos lá. Ganhando um cachê. 50 contos. Caralho. Pô, mas pagava bem o Murino, hein? Não, ele aumentou. Eu passei muito tempo. Aí depois o cachê era quanto? 100 contos depois, né? Era 100 contos. Pô, mas até fazer 8 mil, que é o que o cara tá devendo a ele, deve ter sido show pra caralho. Não, não. Mas a bilheteria era minha. Ele me bagava, né? Eu ia pra... Saia de Maceió dirigindo meu carrinho. Eu era estagiário de direito. Ah, é verdade. Ia pra Recife. Ficava na casa do Rodrigo. Quanto tempo? Uns 3 horas e meia. 3 horas e meia, 4 horas, depende. Uma coisa rápida. Pra ir e pra voltar. Ah, bom. Aí o Murino me dava 5 minutinhos. Outro. E ela fazia... Aí eu ia lá. Tu ficava mais tempo no carro do que no show. É, ficava mais tempo no carro do que no show. E aí o Bruno uma vez ficou com pena e eu falei, pô, tu não ganha nada, porque era open. Ele falou, vou começar a te dar 50 reais pra ajudar no combustível. Oh, meu Deus. E foi uma coisa... Olha, agora tem uma diferença. Tem uma diferença. Ele ia de Civic, né? Ah. E eu ia de Fiat Uno. Eu ia... Você ia de Civic, filha da puta? Era no Civic? Era... Meu pai gostou muito de mim. E eu ia de Fiat Uno com o braço esquerdo bronzeando. Passava protetor solar no braço esquerdo pra não ficar com marca. E aí o cachê era... Nunca esqueci isso. O cachê era 100 reais. Não, mas isso era num show que eu fazia em Maceió. Era. O Ed me chamava pro show dele. Aí eu chamava pra ele ir pra esse meu show lá em Maceió. E aí ele me pagava 150 de cachê e 200 reais de gasolina. Então, tu tá entendendo, Nabote, que o Fiat Uno ganhava mais do que eu. E ele nem fazia o show. Eu ficava num palco e o Uno lá parava. Com 50 quanto mais. Tu chegava no Uno pra embaixo e falava, vida boa, hein, filha da puta? O Ed fez um concurso, um concurso de comédia. Ele e o Perón. Num bar que vendia coxinha. Como era o nome daquele bar? Confraria do Rei. Confraria do Rei. E aí ele fazia um concurso de comédia em Maceió. E aí me botou pra ser jurado. E aí eu dei umas notas ruins e os caras ficaram puto comigo. E eu tinha uma piada. Eu não sei por que fazer isso. O Rodrigo levou a sério. Calma aí. Ele levou a sério. Ele levou a sério. 2,5, caralho. Caralho, mas... O Silvestre não faz isso com essa fé. Não teve um maluco que ele se vestiu todo de... Anderson Silva. Entrou no palco. Calma aí. Caralho. Uma puta entrada gigante, lembra? Tocando música. Tocando música. E ele... Anderson Silva. Tocando a música. Anderson Silva. Que é a música que o Anderson Silva entra mesmo. E aí ele entrou. Cinco minutos fazendo isso, cara. Ele entrou e não tinha nada. Não tinha nada. Assim, nada. Ele só ficava falando com a voz fina. Não tinha nada. Aí eu falei pra ele. Meu irmão, foi muito ruim. Ele levou o coração. É, porque a família toda tava lá. Ah. E aí teve outro problema que... Mas eu não falei que o cara tinha sido ruim. Eu falei que o cara tinha sido ruim. Eu disse, meu irmão, você não fez stand-up. Você fez o personagem. Eu acho que faltou um pouco de piada. Eu fui educado. Pedro de Lara. Cara, mas o menino achou que ele tinha descoberto fogo. Ele disse, velho, foi muito foda a minha apresentação e vocês não entendem de comércio. Tipo, foi isso, tá ligado? Mas o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Eu tinha uma piada. Eu tinha uma piada que eu fazia no início do show. Pra quebrar o gelo? Eu pedia pra... Eu dizia assim, eu quero que levante a mão todo mundo. Eu pedia pra todo mundo levantar a mão. E aí depois eu dizia assim, agora eu quero que abaixem a mão os caras. Agora ficou só as mulheres. Agora eu quero que abaixem as mulheres casadas. Só sobrava esse solteiro com a mão pra cima. Eu falava, e aí, como é que vocês estão? Aí eu dizia, tô brincando, não quero comer o teatro, não é isso. Aí eu dizia, não, eu quero agora que só as meninas solteiras é o seguinte. Eu quero que quem não é mais virgem abaixe a mão. Porque quando tu fala quem não é rápido, o cérebro da pessoa trava na pergunta. É, é vulga. Aí acontecia um bocado de menina de ficar assim. E aí eu fazia uma piada que a menina não sabia se tinha dado ou não. Que a menina era semi-virgem. Fala assim, entrou a cabecinha, já conto, viu, moço? Aí eu ficava dizendo, ei, dois dedinhos, será que foi? E aí a menina era evangélica, a família dela tava lá. Oh, meu Deus. E quando acabou o show, o cara veio e ele me passou um dado da cidade de Maceió. Ele me cumprimentou no final e disse, boa noite. Eu tava assistindo o seu show, aquela menina ali é minha sobrinha. E eu não sei se você sabe, mas Maceió é a cidade que mais mata no Brasil. Eu disse, eu não sabia, mas estou saindo dela agora. Aí ele fez, eu acho melhor você voltar pra sua terra. Eu disse, não vejo uma hora disso. Gente, muito obrigado, valeu, virei e fui embora. A gente não ficou. E aí Maceió parece que hoje em dia já diminuiu. Parece que não tá mais nesse líder aí do ranking. Eu nem sei se a história, se era verdade no momento que o cara contou, mas ele me deu um fato que eu disse... Ele falou, e parece que eu quero continuar nesse ranking. E aí eu disse, não vou manter. E faltou ele dizer uma porra. Eita porra. E caralho. Muito obrigado, meu amigo. Porra, não veio zero espuma. Zero espuma. É Guaraná, é Guaraná. Isso aqui é... E sabe uma coisa que ele não contou? Essa menina que ele zoou era da família do cara que entrou de Anderson Silva. Ah, é verdade. Era a prima dele, alguma coisa assim. Aí eu pensava, não foi com a cara da gente. Virou isso, tá ligado? Cara, parecia uma cerveja sem álcool essa aqui. Hum, provavelmente. Mas tem álcool. Tem álcool? Tem, tem. Eu comprei uma vez lá em casa sem querer. Ainda tem, na real. Eu comprei... Estava rolando um churrasco. Comprei 36 Heineken, que acabou. Comprei 36 da Verdia. Mandei... Não é aquele negócio do rap que chega em 10 minutos. Não sei nem como é que os caras conseguem. É verdade. Parece que tem um bicho. Ele tentou pedir lá e eu acho que já tem um freezer na minha rua. Os caras falam, daqui a pouco o Rodrigo pede. E aí chegou 36, mano. Quando eu fui buscar, era tudo azul, mano. Tudo sem álcool. E ainda era R$2,00 mais caro. E tá até hoje na minha jaradeira. Estão em seis meses. Tem umas 15 ainda. Todo mundo que chega lá, eu dou um jeito. Meu irmão, tu quer experimentar? Aí já abre, a pessoa toma. Não, acaba. O bom é que... Tem que fazer uma festa da Mocicelina lá em casa. Só chamar grávida e cortados. Festa da Mocicelina. Pra acabar essa porra. Imagina o Rodrigo bebendo sem saber. Aí toma uma caixa mesmo. E tu fala assim, caralho, eu tô bebendo tanto que eu acho que eu tô... Eu sou invencível. Caralho, essa porra não tá mais fazendo mais força em mim. Não tô ficando mais bêbado. Imagina. A Camila uma vez fez isso. A minha produtora aqui. É. Eu tava num dia que eu tava, tipo, muito de ressaca. E eu não sei o que aconteceu, que as pessoas quando eu entro no show com água, as pessoas elas querem que eu beba. Eu entro no show as pessoas falam... Água! Água! Você é o Zeca Pagodinho no stand-up? É verdade. Eu não sabia que eu tava numa reunião do AA ao contrário. É uma confusão. E aí nesse dia eu falei pra Camila, eu disse, cara, Camila, não tô com vontade de beber hoje não, velho. Hoje eu tô com muita ressaca. Aí quando eu entrei, cara, essa plateia queria muito que eu bebesse. E aí eu virei pra Camila e disse, Camila, foda-se, eu vou beber, traz uma cerveja pra mim. E aí ela foi buscar, ela pra ser boazinha, ela teve uma ideia de botar a cerveja sem álcool pra mim. Ah, bichinha. E aí eu comecei a beber no palco e cada vez que eu dava o gole eu dizia, essa porra tá estranha demais, velho. E você não sabia que ela... Eu não sabia que você ia sem álcool. Aí teve um momento que eu falei assim, olha, eu acho que essa cerveja aqui tá choca. Troca pra mim. Ela trocou. Aí veio com álcool e disse, agora, porra. Tá vendo? Cara, senti, porra. Caralho mesmo. Eu senti. Não foi? Você consegue tomar várias cervejas de marcas assim e descobrir o sabor? Eu fiz lá no podcast do Di. Uma vez eu consegui acertar. Todas? Todas, acertei todas. Caralho. Mas eram as cervejas populares assim. Era tipo Brahma, Antarctica, uma Bud, uma Heineken. Acho que foi isso. Eu consegui acertar. É porque o cheiro da Heineken, que é uma storm, eu conheço muito. Da Skoll é o cheiro do Carnaval de Olinda, que eles têm patrocinado. Então, eu tenho esse... Eu juro, eu tenho a memória afetiva do cheiro. Eu falo, isso aqui é Carnaval de Olinda, essa é a Skoll. Aí, tem uma outra que eu odeio, que eu não vou nem pra quem falar a marca, que eu... Ih, essa merda é aquela. Eu já sabia qual era. E aí, por eliminação, eu adivinhei a outra, porque eu tinha visto a lata quando eles estavam escondendo, assim. Ah... Roubei. Não avisei pra ninguém. Então, você tá dizendo isso agora. Ah... Mas aí, pareceu que eu era incrível lá no negócio. Toquei e só assisti lá. Vai continuar achando, tá incrível. O cara acertou tudo, mas eu acertei. Só o último que eu fiquei na dúvida, mas eu não tinha a menor ideia qual era a ser mesmo. Mas como eu tinha visto a lata, eu falei, os caras acertaram... Caralho! Caralho, tem uma história muito boa também, num show que eu vou fazer com o Rodrigo lá em Recife. Hum? Daquele barzinho do teu amigo, meu irmão. Qual? Não o barzinho do teu amigo. Do barzinho que só toca Chico Buarque. Hum... Conta esses caralhos. Romero, a gente... Não, a gente só fazia era da quarta do Rio, seu show. Foi no mesmo canto de sempre, sem quando acabou o show. Quarta-feira, não tem muito lugar pra sair. O show acabava tarde. E aí, o Recife, ele tem um barzinho que ele não fecha, que é o... O Imporo Sertanejo. Que eu vou falar direto. Que tem uma cebola no queijo coalho, que é maravilhosa. Na real, nunca soube se é boa mesmo, porque eu sempre como muito e bebo. Eu preciso ir um dia sóbrio pra verificar se eu gosto. Eu não cheguei lá e disse, mas não me dá esse queijo de coalho com a cebola. Não tenho conhecimento. Cara, eu acho que era uma porrada. Vai ser louco. Impressionante. No bar da frente, já foi várias coisas. Sendo que, na época que a gente foi, essa aí que a Ed tá contando, tinha um cara... Foi um bar que durou um tempão. Eu não lembro como era o nome. Que era um barzinho muito pequenininho. Muito, muito pequenininho. Tipo aquele bar mesmo. Só um balcão. Era tipo aqui atrás. Como se fosse daqui. Só um balcão. E um corredorzinho na frente do balcão. Com meio que tipo uma outra bancada. Pra galera ficar como se estivesse no outro... Pra parede. E aí, nesse balcão e no bar, tudo era foto do Chico Buarque. Tudo. E tem uns jograis assim. Sabe? Não é jograis. Como é que chama? Aquele negócio que eu sei. Amigo. Aí, com A você bota. Amigo. É jograis que é legal. É jograis que é legal. A gente é muito burro. Se a gente acertou, é porque Deus lhe permitiu. Fala. Várias coisas do Chico Buarque. E aí, tem esse meu amigo Léo, que é doido. Eu também. Saudades, inclusive. É maravilhoso. Ele foi e falou isso pra Ed. E aí, ele entrou no bar. E aí, foi quando aconteceu. Um senhorzinho, muito velhinho. Um senhor. Sozinho. O dono. Ele devia estar lá há 26 anos, na mesma posição. Ele voou e posou ali. Ele voou e posou ali. Ele posa. Tocando. Como se fosse a última. Como se fosse a última. Entrou o Léo. Completamente fora de todo. Transtornado. Três horas e meia da manhã. Dá um tapa assim. Tem cerveja aí? Espantou o véio. Estão voando, véio. O véio espantou. O Matéra também. Caralho. Meu irmão, nunca falou se tudo desse bem. Ed tinha acabado de entrar no bar. Ele gritou. Ed deu ré. E não voltou mais. Ele ficou na calçada e chorando cerveja. O que aconteceu? O que aconteceu? Alô galera. Chegamos aqui com o novo parceiro do Só Um Minutinho. Isso aí o Edinho que já tava triste. Falando, ah, bote, minha testa tem crescido tanto. O que que eu faço? A gente ganhou um grande aliado, um ajudador. Quem é ele? Imecap Hair Man que vai ajudar não só a mim, mas você meu amigo calvo que está passando por isso e achando que é um problema. Não é problema. Imecap Hair Man vai ajudar você no fortalecimento do seu cabelo e no combate à queda. Inclusive da barbinha. Na barbinha pra ficar bonito. E lembrando também que tem um kit que é cápsula, loção e shampoo. Eu tava zoando o Ed, zoando o Ed, zoando o Ed. O Ed falou, na bote, que entrada é essa aí? E eu fiquei tão pilhado que eu falei, caraca, e agora? Procurei e encontrei quem? Imecap Hair Man. E é bom você procurar agora. É agora. Porque a entrada aparece e você fica nervoso. Mas quando aparece a saída, meu irmão. Sabe o que que vai acontecer aqui agora? Nós somos os membros, os primeiros a ser do clube Imecap Hair Man. E a gente quer convidar você também que tá assistindo a gente pra virar membro do clube Imecap Hair Man. Como é que faz isso? Você vai mandar a sua história engraçada sobre calvície. Nós vamos ter aqui quatro histórias selecionadas. E vai ter a grande final. E quem ganhar nessa grande final vai ganhar um ano de produtos Imecap. Uau! Uma carteirinha do clube Imecap Hair Man. E vai visitar os estúdios do Porta dos Fundos pra conhecer aqui a gente no só um minutinho. Vamos ler duas histórias com um bom programa. A história vencedora já ganha um kit. Já ganha um kitzão. Vai ganhar outro. Porque esse aqui eu vou roubar. Vamos para a história que é número um. Essa história tem um título. Onde foi que eu errei? O calvo. Não perca. No cinema. Eu acho, cara, que... Todo careca... Ei! Ou! Sempre me surpreendeu. Eu acho, cara, que todo careca se pega em algum momento da vida pensando... Onde foi que eu errei? A vida passa inteira na nossa mente. Você revisita todos, mas todos os seus acontecimentos para entender, buscar ou mesmo achar qual foi o primeiro fio de cabelo que saiu da sua cabeça e nunca mais voltou. Meu Deus! Eu acho que foi o Paulo Coelho que mudou assim. E o Paulo Coelho é calvo. Eu tinha 19 anos quando eu comecei... Tipo aqueles programas da madrugada. Eu tinha 19 anos quando eu comecei a namorar a minha esposa com quem sou casado até hoje. Essa história servia pra gente? Não. Aí ele botou. Pintou uma viagem para ir pra Londres por 21 dias. Imagina. E ele falou Londres aqui. Quer ver que não vai ter nada a ver com o resto da história? Quando eu voltei... Tá vendo? É só pra dizer que já foi pra Londres. E nem falou que foi bom. Chegando em casa, ela preparou uma surpresa, banheira e tal. Colocou umas velas. Eu nunca gostei desse negócio de vela, cheiro, mas ela fez. O cara não gosta de cheiro. Eu não ia reclamar nesta época que eu ainda tinha cabelo. Era ralo, mas cheiro. Enfim, aí deitamos na banheira. E aí, gente, não tava rolando nada. Precisava dele. A gente só ficou conversando, tranquilo. Relaxado. Eu estava cansado da viagem. Aquele barulhinho da bolha de sabão estourando. Meu cansaço. Eu recostei a cabeça e aí comecei a sentir um cheiro de queimado. Meu cabelo estava na vela e começou a queimar. Eu entrei com tudo embaixo d'água, saiu um monte de cabelo na minha mão, aquele cheiro de queimado. Enfim, cara, a gente só finalizou... entre aspas, o banho no dia seguinte. Mas eu tenho certeza de que minha calvície começou ali, naquela banheira. Porque aquele cabelo nunca mais voltou. Tá, agora eu não entendi mesmo essa história. Porque, assim, ele faz uma coisa gigantesca pra dizer que ele queimou o cabelo na banheira, mas já tô puto. Reclama que a moleque bota cheirinho. Caralho, é mesmo. Fala que pagou mico porque a mulher foi com um cartaz com a própria mãe. Botou um papel 40 quilos. Você é um cara que talvez você esteja dando valor a coisas pequenas, cara. É, enxergue melhor a sua vida porque aí você vai ver que a calvície não é um problema na sua vida. E tu vê que ele já sabe que ele falou que tinha o cabelo ralo, aí ele quer botar a culpa agora na vela. Na vela da mulher. Vamos para a segunda história. É isso aí, vamos lá. Não tem título essa? Já gostei. Tem uns dez anos já, ou mais, ou menos, as crianças eram pequenas. Nós estávamos numa festa e o animador, naquela de mandar cumprir uma tarefa, fez suspense e anunciou que a criançada iria ganhar um brinde. Do nada, então, ele grita, vai ganhar o brinde quem me trouxer é um careca. Umas cinco crianças pegaram pela minha mão e saíram me puxando e empurrando e me levaram pro cidadão. Como empatou, ele sorteou o brinde. A parte engraçada é que meu filho ficou procurando um careca. Ele achou que eu não era careca o suficiente. E ele gritou, Ele não é careca, ele é salvo! Esse eu gostei, foi rápido, foi engraçado. Foi, mulher. E eu já passei por isso, tá? Você já passou por isso? Com vinte e dois anos, eu fui o careca na festa. Botei uma foto de dezoito anos aí, e as pessoas falando, Nossa, Ed, você era senhor quando eu era mais jovem. O Ed era senhorzinho. É porque eu não conhecia ele na capa e resmei na época. É verdade, poxa. E já vamos garantir o nosso kit? Vamos, vamos. Porque, por exemplo, a história vencedora de hoje, que vai para o final... Qual vai ser? Eu acho que... Fala por nós dois. Fala. A segunda história foi melhor. Foi melhor. Mas engraçado, a gente gargalhou. Foi. E o primeiro serve como um alerta pra ele ver que ele tem uma vida boa. Quando ele foi lá, ele se riu... Ele só foi humilhado. Ele só foi humilhado, o filho dele defendeu ele, que eu achei legal. E essa criança tá errada não. É verdade. Careca não é calvo, porque você que é calvo ainda tem esperança. E você que é careca também tem, porque eu tinha. Eu corria atrás. É mesmo, meu irmão. Porque careca é isso, né, meu irmão? E agora eu vou usar esse importantíssimo aliado no combate à queda de cabelo, do crescimento e fortalecimento do seu cabelo. Isso aí. A sua ajuda chegou em Make Up Hair Man. História dois. Ganhou um kitzão do Make Up Hair Man. E vem com cápsula, loção e shampoo. E já está na grande final. No final são quatro histórias e o vencedor vem aqui. Vem aqui. Então, ó, manda sua história aqui, você que ainda não mandou. E é isso. Valeu, Make Up Hair Man! Meu irmão, fui absolutamente do nada que ele fez isso, cara. O que é esse, Léo? É um amigo meu, cara. Esse maluco é demais, cara. Ele tem umas histórias... Eu tô quase começando a contar isso num palco, porque aconteceu isso recente. Ele tá morando só agora, Léo. Mas ele tá morando em São Paulo, não. Não, ele tá morando em Recife. E aí ele morando só. Ele agora tá começando a namorar, mas ele tava solteiro. E aí ele morando só começou a fazer as putarias dele. Marcar com a minha no Tinder. E aí ele marcou com uma menina e no outro dia marcou com outra. E esqueceu de tirar a camisinha do lixo. E aí a menina foi lá, antes do sexo, foi lá, abriu e enviou a camisinha no lixo, né? E aí virou pra ele e falei, carai, Léo. Pô, tu tá com a camisinha no lixo, irmão. Tu transou ontem. Pô, a gente já tava me chamando pra sair aqui. Tava ontem, a gente tava conversando, tava com uma menina aqui. Aí ele podia ter dito qualquer coisa, né? Podia dizer, não, isso aqui tem duas semanas, isso aqui foi um amigo meu. Isso aqui fui eu mesmo. Tô solteiro. Solteiro? Pô, só solteiro. Você tem que estar feliz que eu tô usando preservativo. Qualquer coisa. Mas não, o Léo falou pra ela assim, ó. Eu gosto de me masturbar com preservativo. Pra não sujar o lençol. E a menina... E a menina disse que... Ele disse que a menina não queria acreditar não. Tive que jurar pro maninha. Tive que jurar pro maninha. Caralho, meu irmão. Meu irmão. Eu chorei, hein? Caralho, eu também. Irmão, eu também. Esse Léo é foda. Léo é demais. Tu conta mais a história dele, não conta no show? Tem muita coisa foda dele, irmão. Eu lembrei do Monk, e não falei do Monk, foda-se. Ele falou que tinha acabado de se mudar. Aí ele foi com a menina. Quando ele chegou lá, ele esqueceu a camisinha. Aí a menina falou, você trouxe camisinha? Aí ele tinha acabado de se mudar. A desculpa dele foi, não, tô acabando de imobiliar a casa. E aí, esses últimos detalhes... Tá faltando um airfryer e camisinha. Porra, tô morrendo na minha casa agora, pô. Desculpa. Não faltando airfryer e camisinha. Tem que passar no mercado comprar camisinha. Ai, caralho. Bota aí na lista de compra, camisinha. Um quilo de batata, camisinha. Ai, meu Deus, é muito bom. É muito bom ter esses... Mas é legal ter esses amigos assim com você. Que ele nunca contaria essa história tão bem quanto. Mas ele é que traz informação pra você. Não, eu tenho dois amigos, os Léos, dois Léos na minha vida, que eles me dão muita piada, assim. Eu tenho muitas histórias já na minha vida. O que é a história da moto? Ali é Tovinho. É outro amigo meu. Desculpa. Qual o nome dele normal? É Cristóvão. Tovinho é muito Tovinho a foda. Tovinho é Tovex. Eu achei que era com o Léo essa história. A gente tava no bar de rock. A gente tava resumindo na bote, a gente não conhece. A gente tava no bar de rock na bote. E aí o Tovinho... Ele sempre foi do rock. Eu também tinha tipo o bar de rock que tinha uma burburinho lá no Recife. Recife antigo. Lugar onde o pessoal vende maconha e lolol na frente do show. Uia! É a definição do rock and roll. Depois passa o endereço. É, tem esse no tripadvisor. E eles chamam de... Lá no Recife eles chamam de maconha e sucesso. Maconha é massa e lolol é sucesso. Ah! Pra disfarçar a polícia não sabe. Acho que sabe todo mundo sabe. Agora a polícia descobriu. Agora a polícia descobriu. Policial militar de Recife. Ah! Eu sabia! Rodrigo, o próximo secretário de Segura. Tovinho, ele conheceu a menina lá. E aí ele tava bem pra caralho. Disse, vamos pro motel, vamos pro motel. E aí a menina queria ir de moto. Ele disse, não sei porque, a menina tava na vibe de moto. E eu falava, Tovinho, não tem pra que tu ir de moto, irmão. Tu tá... Tá bêbado. Ele disse, não, não vou deixar a minha moto aqui. É uma moto cara, cheia de frescura. A moto dele, a Harley dele, não sei o que. E aí ele foi e foi com a menina pro motel de moto. Começou a chover pra caralho. No meio do caminhão, ele sem visibilidade. Foi desviado um carro que tava na frente. Caiu num buraco, ele fez, cara, tem um buraco. Aí quando ele foi desviar, não deu tempo. Caiu, sendo que tem um detalhe. A menina tava batendo uma punhetinha nele na hora. Então ele ralou o pau no asfalto. O detalhe é muito bom. Só que tinha um detalhinho, ela tava batendo uma punhetinha. Caralho, chovendo numa moto. Uma punheta na chuva na moto, isso é muita vontade de punheta. É muita vontade de transar, né? Porra! O pau não se afoga, né? O bicho ficou todo arranhado. Ficou todo machucado. Meu irmão, bicho. Sozinho rala pau, hein? Deixa eu contar a de Léo agora, essa recente. Léo, a gente na balada, ele querendo... É bom que isso até me divulga, né? Ele usa o do Netflix pra tentar comer gente. É mesmo? É, mais do que eu. Meus amigos usam muito, cara. Me usam. Eles ligam pra mim do nada. Três horas da manhã. Tem três amigos meus com três meninas numa varanda. Ah, não disse? E aí, não falei? Não falei que era meu amigo? E aí eu fico... E aí, gente? Eu não sei o que é contigo. Transem com meus amigos. Senta aí, galera. Valeu. Aí tira foto, printa, enfim. Aí Léo, a gente na balada, né? Vocês foram na balada lá em São Paulo. Na vitrine. Balada de Playboy que tem lá. Tem aqui também. 21 reais a Heineken aqui também? Uhum. É muito caro, né? E não tem nada. É só a Heineken. Não dá um abraço, um conselho. Não canta uma música. Não dá um conselho. Não canta uma música. Não canta uma música. Não maçarica ela, qualquer coisa. Léo ficava chegando pra menina e falava assim, ó. Ah, bebo. Tô com o Rodrigo Marques aqui, viu? Ó o Rodrigo Marques comigo. Aí tava com a menina e falei, eu não tenho a menor ideia de quem é esse cara. Fiz, tá vendo não? Constrangendo geral aqui. Aí ele fez pra menina, você não sabe quem é agora. Mas daqui a quatro dias ele vai estar na Netflix pro mundo todo. 220 países. Aí eu chamei ele e falei, Léo. O mundo nem tem 220 países. São 190 e pouco. E nem todos tem Netflix. Acho que o pessoal na faixa de Gaza tá com o tempo. Tá dando risadinha, risadinha. Mas o bizarro é que essa menina da balada... Não é mentira. Ela virou pra gente e fez assim, Sério? 220? Quase todos, hein? Qual é o ó... Qual é o ó que essa menina jogava, cara? Três dias do jogo. Um dia só pra pegar o CN. Que porra. Caralho. Já aconteceu de tipo... Sabia que ele é do Porta? Aí uma amiga fez assim, Foda-se que ele é do Porta. Foda-se. E eu não sabia onde feia a minha cara. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não fui eu que falei que era. Aí ela falou, Foda-se que ele é do Porta. Foda-se. Calar. E eu sei tipo... Eita, não. É pra Fernalha. É pra Fernalha. Durante muito tempo eu fui chamado de Faustão, né? Eu mesmo. Ah, eu adorei o Faustão de pedreiro. Olha o Faustão. A Camila. A Camila. A Camila. Receba, galera. Ela desmontou. Agora descansar que o cara não é de ferro, né, porra? Ela é de... 7h37. 7h37. Eu sou interrompível. Eu sou confinanciável. É o Faustão de pedreiro. Aconteceu pra caralho. Tipo, um moleque chegava pra falar comigo e falava, Pai, o Faustão. Aí o pai, Faustão? Eu falei, é o Faustão. É seu professor? A criança ia chegar pro ele e falava, Pai, o Faustão. Pai, para de falar isso do menino. O menino não tá tão gordo assim. Não fala isso do Faustão, não, pô. Nem parece. O Faustão tá... E tem gente que vem pedir desculpa pra você porque não te conhece, né? Então a galera falando contigo, o pessoal fala, Olha, eu vim aqui pra pedir desculpa por não lhe conhecer. Eu já não te conheço. Você tá desculpado. Eu queria falar que eu também não lhe conheço. Mas é isso. É um prazer. É um prazer. Eu e Ed, a gente passou o Réveillon juntos, né? Ah, eu tô sabendo. Não foi romance só e ele. Parece que a gente alugou. Parece que a gente já tava com uma porra de galinha só e eu e Ed. Ficou ali comendo uma estrinha um botando na boca do outro. Não, aí a gente tava numa casa em Búzios, né? Búzios aquilo. E aí foi uma porra de comediante. Eu tô ligado. A gente vai esse ano de novo. Você ia e não foi, inclusive. É, exatamente. Tinha uns problemas pessoais. Você ia e não foi. Mas eu recebi tudo, vi tudo. Teve muita coisa. Teve. Mas eu e o Ed, a gente teve dificuldade pra atrair o sexo oposto no meio da rua devido ao carinho, principalmente dos fãs do Ed, assim. Eles são um pouco exagerados, assim. Ah, é? Quando encontram o menino, o Ed, digamos. Cara, tá aí o Ed conversando com duas meninas. Passava os caras. Aê, vão dar pros famosos, né? É mesmo, cara. Olha isso. É mesmo, cara. E aí a gente não comia. Não comia, não comia. E aí ficou de vocês. A gente saiu com uma desculpa bozona. Comendo ninguém no remédio. Aí a gente não comia, porque o pessoal trabalhou, gente. Eu fico com vergonha. Se alguém me reconhece, mas aí a pessoa não me reconhece e aí a pessoa fala, você trabalha com o quê? Eu falo, não, é que meu pai aluga cavalo pro Beto Carreira, aí eles todos me conhecem. Eu sempre tento mais... Aluga cavalo pro Beto Carreira. Aluga cavalo. Mas não é uma coisa que... Não é puxou o assunto? Poxa. Não, é que meu pai é dono da fábrica Doril. E Doril, do Remédio. Do Remédio. Quando alguém fala contigo e aí vem outra pessoa e não sabe quem tu é e pergunta, o que é que tu faz? Porque as pessoas vão tirando foto. Aí eu fico sem... É isso aí. Eu fico sem graça. É muito chato falar isso. Quem você? Eu falo, não, eu faço esse negócio aí. Não, não. Trabalhei com um evento. É isso aí. Isso é meu pai explicando minha profissão. E eu gosto que sempre tem uma pessoa que fala assim... Eu sempre tenho uma história assim. Tinha que ver o Fábio Pochá. Vem aqui, tirou foto com todo mundo. Ele olhou pra mim. Vai tirar foto comigo? Não faz não, pô. Eu não sou fã. Eu falo isso mesmo, que eu sou desse jeito. Os caras sempre contam uma história assim. Sabe quem veio aqui? É quem é Rodrigo Marques. Ficou sério comigo. Falei boa tarde. Contei uma perda pra ele. Nem riu aí. Você vê? Os caras na televisão é outra coisa, né? É simples. E tem os caras que chegam como se fosse meio que um trabalho teu e falando muito rápido. Bora tirar foto logo. Vai, vai. Chega aqui, bora logo. Vai, vai. Junta logo aí. Vamos tirar. Vai, vai, vai. Ih, já tá aqui. Vou tirar logo. O que que aconteceu? Aí você fica... E aí você vai indo, né? Tira uma foto acuada. Vai logo. Senta aí, bora. Tira uma foto logo. Vai tirar foto logo. Tem um cara que chama de lonjão. Ele chega pra você e fala assim, ó, o pessoal da minha mesa ali todo dia é teu fã. Bora lá? Vem aqui, bora. E aí tu tá aqui, ó. Tu fala, caralho, eu vou lá na galera, porra. E o ruim é você chegar nessa galera. E aí eu vou, né? E aí às vezes eu vou. Porque a chegada é ruim. Não, às vezes tá todo mundo da mesa olhando pro cara. E o cara vai dizer, não. Foda-se. Não, foda-se. Não, eu levanto, vou indo e você chega na mesa e fala, e aí, gente? Eu sou tímido, bora. Não sou feito Nabote. Não. Quem chega e faz um número pra pessoas. Meu terceiro date com Nabote, a gente foi pra uma festinha, um churrasco, lá no... Lembra da época que o... Que o... Dos gaúchos? Dos gaúchos, quando ele morava ali. O Gil Lisboa nem era rico ainda. O Gil Lisboa, o Thiagão, o Gordão. Ah, era a galera massa que morava ali. É, era o Oliveira. Era muito divertido aquela galera que morava ali. Eu ia pra lá direto também, dormia lá sempre. Eu ia pra lá direto, continuava lá pra jogar. E aí os caras falaram do churrasco, a gente foi pra lá. Tava rolando um churrasco, aí foi o Nabote. O Nabote ficava, tipo, teve um momento que tava todos os comediantes, assim, parados. E o Nabote fazendo um... Um esquece. Do pai, né? Mostrando. É, do pai também. O homem que não sabe... O homem que não sabe dar um mortal. Tipo, o homem que... Eu sabia que era... É corpo. Só não sei como mais. Não sei que é isso. É que eu não sei dar um mortal. Caralho, eu morri, eu morri. Eu saí atrás do mim, mas esse maluco é muito engraçado. Paulinho Gorgó do GTA. Paulinho Gorgó do GTA. O cara que não sabia se esconder. O homem que não sabia te esconder. Esse é muito bom. Olha, vira e fala assim, vira quando tá 5 e vira. E quando você vira, ele tá trazendo... O cara que fecha o olho acha que tá de noite. Olha, eu tô escondido. Ninguém vai ver, não. Puta que pariu. Eu amo essas paradas. Eu conheci o Nabote assim. É. Muito engraçado isso. É muito engraçado. É porque é a minha cartada, né? Eu vi muito palhaço. Eu sou palhaço. É o patatinho e o patatá inteiro. O circo. Numa praça em Lisboa, um chapéu na frente. O circo. O parque. Olha, é isso que eu não gosto. Todos os deveres, os programas. Uma brincadeira. Agora sim, segue o personagem, pô. Ou, tá me chamando de gol? Deixa eu abrir um parede aqui, Rodrigão, que eu acho que essa é uma informação que tem que passar. Fez Criança Esperança. Você viu, né? Foi lá, fez o Criança Esperança. Falei aqui, arrebentou. Bacana. A blusa dele não deu nele, do Criança Esperança. Aí falaram assim, a gente tem que dar uma blusa pra Edgama, que o Edgama vai entrar agora em live. O que a gente pensou fazer? Beleza. Pega a blusa do Pericles pra gente. É sério isso, Edgama? Ele usou a blusa do Pericles e ficou apertadinha. Apertadinha, não. Sim, porque você pega... Pega a capa de um Celta e bota numa Hilux. A capa não pega chuva. Irmão, eu sou Hilux. E o Pericles é o Celtinha, pequenininho. Na sua frente, tá bom? Caralho. Não, não é mina, não. Caralho. Periclão. Tu usou a roupa do Periclão? Então. E rolou esse boato, porque o cara... Rolou esse boato. É bom que é o cara que tá respondendo. Ele parece que ele tá falando de Brad Pitt. De alguém... De um... Mas é porque eu não fiquei sabendo. Quem tem essa informação foi um irritado que... Ah, mas... Tem uns paradrapos que tu Pericles cantou. O Antigua cantou de exalta samba específico, caralho. Mas eu achei que isso era pra não estragar a bola. Mas ela tá voltou, né? Voltou? Voltou. O Luva voltou, parece, também. O Luva de Predeiro? Tu não encontrou o Luva de Predeiro? Ele foi no meu show. Eu sou da F12, lá o negócio de Bet do Falcão. E o Luva também é. E aí ele foi no meu show, que é o meu show que eu falo sobre o preconceito que eu sou por ser ateu. E aí foi o cara que faz o gol e fala obrigado. Graças a Deus. Agora é Deus, Pai. E aí, quatro dias depois do meu show, ele deu uma parada. Mas não foi culpa minha, não. Eu acho. Cara, isso é muito bom. Ele ficou tentando entender tudo. Ele é gente boa demais, ele é gente boa demais. É muito... Ele é bonzinho. É, ele é carinhoso. Ele tá infeliz, ele tá empolgado com tudo. Tu falou com ele? Falei com ele. Como é que foi? Trocou a ideia. Eu tentei fazer piada, assim. Ele não riu da piada que eu fiz, mas... Mas o que foi que ele falou pra tu lá, o primeiro? Não, ele falou pra mim. Ele chegou pra mim e falou. Obrigado, meu Deus. Olha, esse aqui é a luva de pedreira. Não. Ele falou assim. Assim também, Materra, você é o melhor do mundo. Você é o melhor do mundo. Agradeço. Juro. Juro, meu Deus. Você é o melhor do mundo. Você é muito bom. Eu disse, cara, eu gosto muito de você. E aí eu falei pra ele que eu... O número... Eu não sei do que eu... Os vídeos dele. O que ele faz. O material que ele produz. O que eu mais ri, assim, que esse... Porque eu não sei. Ele não faz como comédia, né? Eu acho que ele não faz como... Ele faz sério, né? Ele faz sério, mas o que eu ri pra caralho, assim... Esse me matou. Foi o que ele fala. Tem que descansar. O pai tem que... O homem é de ferro. Tem que descansar. Ele faz uma pró aí. Ele faz sim. Esse cara é bom demais, né? Ele é bom demais. Eu falei, meu irmão, tu fez 30 segundos de atividade. Agora já deu, né? E aí eu falei pra ele assim. Eu disse, olha, eu gosto muito do cara que cruza pra você. Aí ele falou, é, gente boa. Aí eu fiz, cara, o problema é que ninguém reconhece ele na balada, né? Ele deve falar, sou eu o cara que cruza por luva. E aí o cara fala, não conheço. Ele fala, peraí que eu vou pra longe. E aí eles... Ele não emitiu nenhuma reação. Nenhuma reação. Ele ficou... E aí eu rio, rio, rio. E aí... Você mesmo riu. E ele tava sem a luva. Ele tava sem a luva. Ah, ele tava sem a luva? Tava sem a luva. Pô, e você quer falar? Se eu fosse luva de pedreiro, eu só ia na luva. Exato, exato. Será que tu não encontra um Mickey? Sem... Com a mão de rato. Com a mão de rato. O cara chega... Com a mão de rato. O cara chega na Disney. Tá lá o Mickey fumando cigarro. Com a mãozinha de rato. Com a mãozinha de rato. Com a mãozinha de rato. Foda, foda. Cara, o Mickey tem algum problema na mão, Mago. Ele nunca aparece sem luva. Nunca, cara. Ele tá sempre de luva. Caralho. Eu não tinha pensado sobre isso. Tá sempre de luva. Outra coisa que eu lembrei, que a gente falou esses dias. Eu abri todo o cara, bicho. Meu irmão, calma aí. Calma aí. Que que é isso? Caralho. Eu mandei o áudio pra todo mundo. Morrendo. Meu irmão. Morrendo isso aí. Eu e Ed, a gente tava gravando um programa. E a gente ficou no mesmo hotel. E esse hotel tinha um serviço. Lá em Alphaville. Tinha um serviço de 24 horas. Que era um bar. E aí a gente ia fazer um after. Lá no quarto, bebendo. Trocando a ideia. E aí a gente foi parar. Eu e Ed desceu. Já tem uma porrada de gente lá. Eu e Ed desceu pra gente pegar cerveja. E aí a gente foi comprar cerveja. Chegou lá e pediu pra comprar cerveja. Sendo que era... Era de 600? Ou era aquela nova? Era aquela Heineken que ele só abre com o abridor. Era aquela Heineken que só abre com o abridor. Ah, sim, sim. É a edição especial que você se fode. Eu não entendi. É a edição especial que você tem mais dificuldade. E aí a gente não tinha um abridor. E o cara lá tinha um abridor. O cara da loja. Era um menino simpático. Reconheceu a gente. Trocou ideia com a gente. E aí... Eu e o Ed, a gente começou. Meu irmão, empresta um abridor pra gente. Ele falou, cara, eu não posso que só tem esse aqui na loja. E a gente usa pra abrir pros outros. E a gente falou, não, não. A gente vai devolver. Vai devolver? Vai. Cara, o Ed só faltou assinar o guardanapo. Eu jurei pelo Bernardo. Meu irmão... Só advogado, deixa ver. Meu irmão, a gente jurou muito. Jurou mesmo. Muito. Muito. Que ia voltar com a... Muito. Não devolvemos. Não devolvemos. Cara, mas eu nunca prometi tanto pra lá. A gente olhava no olho dele, meu irmão. Foi, meu irmão. Não existe a gente não devolver. E a gente... Não devolvemos. Caralho. Malucodeiro. Não devolvemos. A gente prometeu. Muito. Muito. Não tenho ideia de quanto. A gente tava bem, mas a gente falou muito pra ele. E ele falava... Não pode, a gente... Meu irmão, não faz sentido. A gente vai devolver, caralho. Tá doido? Tá maluco? Você não me conhece? Qualquer coisa... Meu irmão... E onde é que tá esse chave, essa porra? Irmão, ele ficou no meu quarto. Eu achei no último dia de gravação. Ele tava em cima da mesa, assim. E aí eu deixei pra vida. Eu... É teu, tá contigo. É. Eu pensei em passar lá, mas eu não tive coragem. O constrangimento do... Porque foi vários dias depois. Vários dias depois. Meu irmão... E aí ele me mandou um mensagem depois. Ele fez... A gente não devolveu o abridor do cara. Um mês e meio depois. Um dia eu tava no canto atrás do abridor. Eu tava chapado. E eu lembrei disso. Eu tive uma crise. Mandei um áudio pra ele de um minuto rindo. É um minuto rindo. É um minuto rindo. Lembrando que a gente não devolveu o abridor pro cara. E esse cara não vai confirmar mais ninguém. Nunca mais, irmão. Nunca mais, cara. Ninguém... A gente confirmou muito, cara. Toda vez que eu lembro, eu acho muito engraçado, cara. Porque não foi pouquinho, não. Não sei se eu tô deixando claro o quanto a gente confirmou que a gente ia devolver. Um dia a gente, quando a gente estiver... Muito, cara. Muito doente. Se Deus quiser, não vai chegar esse momento. Mas se a gente tiver... Vai antes, gente. Fazer uma promessa. A gente vai antes ir lá devolver o abridor pro cara. Ô, vamos te falar. Eu acho que vale pra caraca esse abridor ser devolvido. É porque eu não tenho mais o abridor. Tenho que comprar um abridor agora. Então, mas aí tá. Mas é que tá. Se vocês comprarem o abridor e vocês chegarem lá e entregar esse abridor pro cara, talvez... Olha o clima que eu deixei. Talvez... Eu quero ver onde é que vai dar isso. Talvez... Deus abençoa mais. Tá? Mas o Rodrigo é teu, então foda-se! Mas se eu tiver errado, é bom que ele abençoe. É. Mas cara, isso é muito bom esse negócio de... Vocês prometeram pra caralho. Muito, muito. Não, deixa comigo, irmão. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. É porque era o seguinte. A gente tava tendo que descer toda vez pra abrir. Aí depois descia de novo, abria outra. É porque a gente tava bebendo meio que tipo na parte de baixo do hotel e isso tinha que subir uma escada rolante pra pegar. E a gente subia, abria lá e descia. Aí a gente fez, meu irmão, vamos beber no quarto. Porque tinha um bocado de... Chegou um bocado de gente. Tava uma confusão do caralho. O pessoal... Os caras bebam querendo dar... Dar bebida pra... Aí eu virei uma gostosa na balada agora, na bota. Isso acontece. A gente chega na balada, o Ed também. A gente chega na balada, os caras falam... Vem pro meu camarote. Aí manda uma grade de cerveja. Uma caixa. Uma caixa, não. Um balde. Aí o cara só fala... Aquele cara. Aí eu olho, o cara tá... Aí eu faço o quê? É, mas isso é legal. Os caras dão um abraço de amigo. É, já tive que transar com uns três caras por causa disso. O cara deu uma cerveja pro Rodrigo e o Rodrigo... Não, esse cara merece uma mamada. Não é por nada, não. Eu considero tranquilo, mas uma mamada... E aí a gente falou pro cara que ia pro quarto e queria o abridor. Foi que a gente ia abrir a cerveja lá e quando fosse terminar, alguém descia e entregava lá. A gente ia entregar pra caralho, com certeza. E aí? A gente ia entregar pra caralho, com certeza. Mas nesse dia a gente subiu pro quarto, porque aconteceu um monte de coisa, mas teve um cara... É. Que ele chegou assim em mim, chamou uma mulher e falou, conhece ele não? Apontando pra mim. A mulher, conheço não. Aí, vou fazer aquele... Meteu a mão no meu gorro e tirou o meu gorro assim. Nossa, e você odeia que isso aconteça. Pois é, porque é religioso, né? Eu uso o gorro por causa de religião. É. É religião calvônida. E caralho? Mas eu falei o nome da... E caralho, caralho! Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Ó, é o fim. É o fim da dupla. Que dupla? Adriana B. Aichelda! Menina do vôlei. Porque essa aqui jamais acaba. É, a gente jamais vai terminar na dupla. Adriana B. Aichelda. Eta, a dupla tá. A dupla tá. É uma grande dupla, essa dupla. Eles ganharam muita medalha. É, o fim da dupla. Adriana B. Aichelda. Tem outra dupla? Tem. Tando e Giovanni. Caralho. Ai, meu irmão. Cara, e... O sobrenome da Aichelda é B.A. também? Não, né? Eu acho que elas não eram casadas. Ai, elas eram casadas. São uma dupla de vôlei. E por que só tem o sobrenome de uma? Adriana B.A. é porque a Aichelda... É porque Aichelda eu acho que é um nome impactante. Você vai ficar chateado se fosse... Estevam Nabote e Ed? Caralho, caralho. Não, foi um clima. Eu falei, mas eu... Uhul! É de Gama. É o Ed Gama Nabote. É de Gama e Estevam. É, Estevam. Estevam não deu gosto. É mesmo. Mas poderia, porque Estevam é um nome que também não é tão comum. É. Mas é melhor Nabote. Ed Gama e Nabote. Ed Gama e Nabote. O Ed Mota... Não, Ed Mota. Mandaram áudio assim uma vez. Vocês poderiam fazer uma dupla de beat tennis? Ed Gama e Nabote. E eu super toparia. Só pela piada. Só pela piada tendo eu fazer curso. Eu quero poder acordar de manhã e fazer aula de beat tennis. Sete da manhã e falar assim, caralho, só por conta de uma piada, meu irmão. Isso é muito bom. É muito bom você acordar cedo e falar, caralho, que trabalhão da porra, só por uma piada. Aí São Paulo tá na moda, velho. Tudo que é lugar. Do lado do estúdio que a gente tava gravando lá tinha um negócio. Antigamente era só site, agora o pessoal tava com beat tennis. É mesmo. No meio da cidade os caras metem um negócio de areia e jogam beat tennis lá no meio da areia. Mas é, o beat tennis ele tá vindo aí com tudo, né? Tá. Beat tennis é o... Beat tennis tá arrepetando. É o novo pod. O novo pod. O novo pod. A nova paleta mexicana. É o novo pod. É o novo pod. O pod foi proibido agora. Aí ia fizeram... Mas sempre tem esse ciclo. Teve a paleta mexicana. Proibiram ela. Proibiram a paleta mexicana. É, o narguile antigamente era visto coisa de... Como a galera dizia? Narguile, maconheiro, coisa de drogado, doido. Aí o narguile bombou, entrou nas baladas e aí inventaram o pod, que é muito menos trabalhoso do que tu acender o cavão. E muito maranoso. E aí o pod começou a matar a galera. Pois é. E aí, agora foi o beat tennis. Então saiba que a melhor droga do momento é o beat tennis. Esse é o estudo antropológico aí. Não sei se esse cara tá num programa e me fala isso. Eu vou fazer beat tennis e tô bem. Eu vou parar de fumar pod e vou jogar beat tennis. Pô, que nem um amigo meu falou. Faz natação que tu vai sentir a onda fazer. Faz natação que tu vai sentir a onda. Quando tu sair da natação tu vai sentir a mesma onda quando você fuma baseado. Tu fez? Meu Deus, alguém... Isso é a minha avó que veio assistir hoje aí. Ela tá no respirador. Ela tá respirando. Tá no respirador. E... Beat tennis é ótimo. Tá bom? Tá bom. Foda-se também. Você faz algum esporte específico? Esporte específico? É. Faço tringolometria. Olha só. Pessoal fora. É amor. Ele faz tringolometria comigo, né irmão? Tringolometria? Como é que é o esporte tringolometria? Tringolometria... Então... Você... Seu corpo... A base do seu corpo é um triângulo. Entendeu? O teu é o octógono, caralho. Então aqui ó... O octógono fica dentro de um triângulo. Tá. Entendeu? Então todos os movimentos são triangulares. Essa é a base da triangolometria. Quando você movimenta seus corpos... Que você vai ter músculos... Olha agora delas. Você vai ver que a triangolometria... Está dentro do seu corpo e do seu próprio serra. Caralho, meu irmão. Esbostou pela boca toda. Pega o guardanapo. Aí. É esse o esporte que tu faz. É. Que você tem algum esporte? O cara pergunta aí. Ele faz... Tu faz o esporte e o cara imita o Cota. O cara sabe... Que putadinha de esporte é essa, cara? Ô, mas o Ed é assim. Você manda ele e ele vai embora, meu irmão. Se tu não mandar voltar, não volta. Cara, eu jogava futsal. Era mirim, mirim. Mas parei porque eu tenho medo de machucar o joelho hoje em dia. Já fiz karatê, judô, muay thai. Então tu se garante 20 minutinhos de porrada? Tu se garante? Larguei tudo nos primeiros meses. Você garante quantos minutos de porrada? Contra quem? O Nabote, por exemplo. Eu? Mas eu não brigo. Eu não brigo. Mas... Eu não brigo? Eu não brigo. Vocês querem... Não, não. Eu não sou da briga, mas o Nabote acaba com ele. Tem que concordar, tem que concordar. Mas e se eu tiver armado? Eu gosto... Eu gostava muito de jogar futebol, mas... Mas parei... Porque você deu uma emagrecida também. É, mas parei. Eu tenho muito medo de me machucar. Eu tenho medo de estourar o joelho. Eu tenho muito medo de estourar o joelho. Eu dei um jeito no meu joelho treinando, aí eu fico pensando... Porra... O Ed estourou o joelho com 12 anos, você sabia? O que? Caralho, esse cara tá... Essa é caipora! Essa é caipora! Ô caipora da humilhação! Caipora! Ele é a risadinha do Cacete Planeta. Eu quero achar um negócio aqui, que eu quero... Quero contar uma história do Rodrigo. Ai, que medo. Que é o seguinte... Deixa eu ver se é... É isso. Fizemos um show... Já sabia! Fizemos um show lá em Maceió. A gente se encontrava sempre lá em Maceió. Porque... Ó, morava em Recife. Rodrigo Kedni, Bruno Romano... É... No Recife? Gustavo Pardal... O Renato... O Renato acho que não fez não. O Renato acho que não fez não. Não, ele tinha parado, né? E o Alisson Vilela... Da Paraíba. Da Paraíba. O Paiva Casarotti, da Paraíba também. Acho que era isso. Era isso, né? E o Perón de Maceió. E a gente fez num teatro lá em Maceió. E aí vieram opens de outros lugares. Porque era tipo um show só de nordestino, né? Aí vieram opens de outros lugares. E aí tinham 12 pessoas no palco. E o Rodrigo foi o último, não foi? Penúltimo. Tu foi o último. Foi o penúltimo, você vai perguntar. Depois de 12 pessoas... Ah, galera. E aí todo mundo estourou, assim. Tava enorme o show. O show já tinha três horas. Aí o Rodrigo entrou no palco, fez... Fez bem pra caralho. Só que o Rodrigo acho que ficou puto por ter sido o último. E não esboçava nada. Nenhuma reação. Sabe? Não ficava nem puto, nem feliz. Tava indiferente pro show. Aí a gente começou a zoar. Dizendo que ele tinha sido o pior. Ficou em décimo segundo. Porque eu tava dizendo que meu show não tinha sido tão bom. E a galera tava todo mundo... Não, foi bom pra caralho dizer. Caralho. Mas eu tenho meu referencial. Eu não tinha gostado. Mas eu... A gente tava começando ainda. Eu tava chateado com a minha apresentação. E aí os caras começaram a... Aí cheio meu culhão com isso. Durante anos, assim. Não foi... Isso foi uma coisa que durou... Perdurou. Não é uma semana, tá ligado? E a gente se esforçava. O Paiva fez uma música. Uma música. Porque a gente disse assim... O Rodrigo ficou puto. E aí tudo que relacionava a doze, a gente botava pro Rodrigo. Aí a gente botou que ele era um candidato a vereador. Com o número doze, doze, doze. Doze. Tem uma musiquinha. Tem. Uma letra. Eu acho que eu lembro. Eu era gigante. Ele é bem gordinho. Não malha o tanquinho. Parece um baiacu. Parece um baiacu. Tobi. Café no cano de... Malhará com Neston. Café no cano de... Agora. As entradas geram gargalhadas. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. No poker se lasca, mas nunca atrapassa. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. No poker. Vereador Rodrigo Marques. Doze, doze, doze. O Paiva era muito bom nisso. Mas imagina o trampo, o cara fazer isso. O cara produzia a música. Caralho. O cara gravou a música. Pela piada. Tudo pela piada. A gente vai levar muito a sério. Tem uma outra aqui. A gente vai levar muito a sério. Tem essa outra aqui. Qual? Do novecentos reais. Esse é um dia mais triste da minha vida. Que os cara transformaram em piada. Conta a história. O que que houve, meu irmão? Eu... Eu não tinha grana nenhuma. Eu me fodi pra ir pra São Paulo pra fazer show. E aí quando eu fui pra São Paulo pra fazer show, ganhei um dinheiro lá. Aí eu tava feliz da vida que ia voltar com esse dinheiro. Quando eu fui voltar, eu peguei um ônibus. E o ônibus quebrou. Choveu. São Paulo fiquei tipo duas horas e meia no trânsito preso. E aí quando eu cheguei, eu perdi meu voo. Por causa de três minutos a mulher não deixou eu embarcar. E aí era mil reais, sei lá. Novecentos reais pra pagar a passagem. E não tinha nem perto disso pra pagar. Tava fodido. E aí eu comecei a chorar desesperado. Tipo, não tinha onde ficar. Não tinha dinheiro. Tava em São Paulo. E aí mandei um áudio chorando pro grupo dos meus amigos desesperados. Pô, meu Deus. E aí os caras fizeram uma música. Em cima do meu áudio chorando. É isso. A música de fundo aqui é ótima. Caralho, pegaram um áudio que eu tristaço. Tristaço. Falaram, não, Rodrigão, deixa que eu te ajudo. Aí mandou esse áudio. Não, ninguém ajudou não. Foi o meu ex-sogro que pagou. Caralho. Eu fui descobrir esses dias. Lembra que eu perguntei pra tu nessa história? É o que eu resolvi. Caralho, velho. Tadinho, cara. Mas esse grupo era punk, meu irmão. Era. Todo dia saiu um comediante. Ficava chateado. Me botou no grupo. O nome do grupo até hoje é continuar? Foi nesse grupo. Eu tiro print e mando meu advogado dentro do processo. Foi nesse... Foi nesse grupo que teve essa fala aí. De uma pessoa híbrida. Me mandou... É o seguinte. Mandou no grupo. Eu tiro print e mando meu advogado dentro do processo. Esse ser humano falou isso no grupo. O grupo até hoje é uma homenagem ao Alisson Vilela, que era um comediante amigo da gente que faleceu. E ele... Ele faleceu? Morreu. Meu Deus, de quê? De câncer. De câncer. Não, câncer foi câncer. De câncer. De câncer. Foi de câncer. Morreu de câncer. Morreu de câncer. Cadinho pegou ele? Cadinho é foda. Cadinho, quando pega, foda. Foi de câncer. E aí ele sempre escrevia muito no Facebook e botava... Aí era sempre continuar lendo. Não tinha nenhum texto dele que não tinha opção continuar lendo. O nome do grupo era continuar lendo por causa dele. Antes dele morrer. Ele sabia que ia morrer. A gente conversava muito. Ele era muito ateu. E a gente conversava muito sobre religião. Sobre... Caralho, Alisson, tu sabe que tu vai morrer e tu realmente não muda a tua opinião. Tu não vai querer procurar alguma coisa. E aí a gente combinou um código. Eu e ele. Pra quando ele morresse, eu ia atrás de várias pessoas pra ele poder me passar o código. Que ele... Que a gente combinou. Que nem o Roudini fez com a esposa dele. Caralho. Sendo que eu nunca fui atrás. Mas... E se as coisas... Porque... Ele tá com tempo, né? Eu tô fazendo show. Ele que tá aposentou-se. Depois eu vou lá. Mas eram os meus melhores amigos, cara. Foi um sofrimento muito grande. A gente amava ele demais, tá? É. A gente era muito próximo. Muito, muito próximo, muito próximo. É muito... Muito difícil quando você pede alguém... Assim, tá ligado? Tipo... Que anda com você e que tá sempre juntando. Novo, né? Novo, tá ligado. Tipo, você fala... Caralho, cara. Dá pra tá aqui com a gente. Não ia tá aqui agora. É, eu vou sentir isso quando o Ed morrer. Caralho. Que que foi, meu irmão? Olha, tem um horário que a gente mantém aqui encarcerada riu. Você tá quantas horas? O Ed... Eu tô com 62. O Ed... Tomando colagem. O Ed... O Ed tem cara que não vai ser o que vai durar mais, não. Não vai. O Ed vai com a quarentinha. Gente, qualquer coisa, meu plano é a mil. Qualquer coisa, meu plano é a mil, viu? Eu já quero até fazer uma coisa pra ter... O Monk, fica ligado aqui. Ed, meu amigo. Isso é pra ser eu morrer? É, bota em preto e branco. Fica lindo com uma música. Fala umas coisas bonitas. É lindo. Eu falei esses dias que vai morrer de queda porque queda o fêmur. Isso foi pico. Passou três dias, minha avó caiu e quebrou o fêmur. É mesmo. Aí tu tá falando de eu morrer? Mas se... Aí será que passa daqui a três dias? Tô brincando. Jamais. Não, não. Vamos fazer isso, não. Mas... Mas o programa é bomba. O programa é bomba. Depois, né? Vai ser bom pra tu. Não, eu vou junto. Vai o teu. Eu vou junto. Fê o cu que tu vai. Não leve meu amigo sozinho, não. Me larga. Eu vou junto. No entendo, tu tem que fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu prometo. Posso? Mas eu vou levar a sério. Ninguém pode saber. Tá bom. Mas vai demorar muito tempo. Não, vai ser logo logo. Se você continuar levando a vida que você leva... É muito bonitinho. Porque as mesmas manias que eu tenho... As mesmas coisas... As mesmas manias que eu faço, tu faz. As mesmas brincadeiras... Monk, pega bem isso aqui, ó. Meu amigo na bote. Olha, ele tava morto nessa hora quando eu fiz isso na bote. Tá vendo? Eu já tenho o texto pronto. Pra quando ele morrer. O que é que tá acontecendo aqui? Ô, brincadeira, brincadeira. Agora mudou até o tom da piada, brother. Ela tá com o arquivo pronto já. Tomara. É só uma costeira aqui, mano. Ai, caralho. Meu irmão. Meu irmão. Que dozinha de rir que eu tô sentindo. Que gostoso isso. Dozinha de rir. Dozinha de rir que é bom. É que nem quando seu pai bate em você pouco. Eu não sei porque quando meu pai vinha pra me bater já era muito. Mas eu digo pouco assim. O pouco pra mim é muito. É verdade. Pois é. É porque você tem costume de apanhar. Tu apanhava muito. Todos os dias. Por quê? Porque meu pai trabalhava com isso. Com agressão infantil. Ele batia todos os dias no filho. Eu acho que meu pai tinha um toque. Ele falou assim. Eu não bater no meu filho hoje. Minha vida vai ficar uma merda hoje. Ele acordava. Batia e sempre ficava ótimo o dia dele. O meu nem tanto. Tá aqui no aeroporto. Dei 900 reais. Uma passagem. Sabe? Uma vez. Caro demais, velho. Tem muita raiva essa galera da companhia, porra. Ver que o cara... Pô, tu perdeu o voo. E no próximo tem vaga. Coloca a pessoa, caralho. Já é frustrante você perder o voo. É bem frustrante. Caralho, em 3 minutos. Corre pra caralho, velho. E o ruim é isso. É você correr pra caralho e não conseguir. Essa que é o mais frustrante de todas. Tu viu um vídeo esses dias que era assim. Atenção os passageiros atrasados. Senhor Rubens Barrichello. Tu viu? Mandou isso. Tu não viu não? Tu viu esse vídeo? E ele tava atrasado? Procure o vídeo. No aeroporto. Caralho, cara. O vídeo imita a área. O Rubinho, ele não tem... Não tem paz nisso, né? Não. E ele era bom, tá ligado? Pois é. A galera pegou essa cena. Eu nunca amava poder chegar num rolê 2 minutos depois também. Cara, imagina. Todo churrasco que chama um cara, ele tem que chegar primeiro do que todo mundo. É verdade. Ele chega... Aê, Rubinho. Chegou. Chegou. Foi o primeiro, caralho. Porra. E é pior. Porque aí o cara vai contar pra todo mundo. Sabe quem foi o primeiro a chegar? O Rubinho. Por incrível que pareça. Deve ser muito ruim falar incrível que pareça. Aê, Rubinho, já chegou? Quer parar um pouco não pra o Lehmão passar? Caralho. Ali foi onde eu acho que deu uma merda pra galera parar de gostar de Fórmula 1. A galera ficou triste. Mas é foda, velho. O cara tava tipo na velocidade ali sem ter que falar. O cara mandando dizendo, vai, vai, freia, freia. Pra você saber, eu vi até no podcast do Rubinho, acho que foi no do Bola e do Carioca, que o Rubinho foi, que o Rubinho disse que os rádios antes eram fechados. Sim. Só o pessoal da equipe ouvia. Aí agora, por causa desse episódio aí, que os rádios são abertos pra todo mundo. Aí na própria transmissão da Fórmula 1 aparece você ouvindo o rádio do piloto. É, mas é porque ele deve ter dito uma coisa muito bizarra pra ele, tá vendo? Pra o cara parar. Mas ele ganhou, velho. Ganhou, é isso. É. E o Rubinho Barrichello é um cara... Ele era bom demais, pô. Bom demais. Rubinho, queremos você aqui, tá bom? Sai agora. Ele deve ser gente boa. Ele parece ser gente boa. Eu não sei. Mas ele parece. É gente boa. Boleiro gravou um comercial com ele. Informação avulsa. Informação avulsa. Com o Rodrigo Marques. É isso. É isso que eu tenho. Você tem uma cerveja agora. Tenho uma cerveja e... Uma cerveja especial da Netflix. É isso. Eu vou me aposentar. Falta escrever um livro. É, gente sério. Estou tentando escrever, mas eu não sei sobre o que escrever. Eu já pensei em várias coisas. Tem um podcast. Teve meu podcast. Eu estou para voltar. Mas o teu podcast, tu podia escrever os teus pensamentos daquele podcast. Podia transcrever o que já está pronto. Transcrever, é. Eu acho muito bom. O seu podcast dele era muito bom. Pô, você podia fazer isso mesmo. Eu fiz o AMRM. O AMRM na pandemia. Deu certo pra caramba. E depois eu parei. Mas eu vou voltar. Porque agora eu tenho que fazer com o vídeo. E ter um pouco de vergonha. Eu acho que não, sabia? Eu acho que tu pode continuar fazendo só com áudio, bicho. Só com áudio? De verdade. Nem funciona, pô. De verdade, a galera consome muito podcast em áudio ainda. O meu era só áudio. Eu gravava no meu quarto sozinho. Agora pra ter vídeo, então estrutura. É que eu fico mais tímido com o vídeo. Sozinho. Com a câmera ligada e... Sei que estava apresentado, né? Eu gravava o podcast nu, né? Pênis ereto com o beck. Espera só meu pau ficar duro aqui e vou começar esse podcast. Começa agora o AMRM. Tá ouvindo esse barulho aqui, ó? Informações inúteis. Você sabia que o AMRM faz sempre o podcast dele de pau duro? Você sabia que o Boleiro e o J.H. vão começar o curvo e o barquelo? E você sabia que o Fagner já comeu o cu do Zico? Oi? Sério? Três dessas informações são reais. Três dessas informações são reais. Não, foi o Zico que comeu o cu do Fagner. Eu encontrei o Zico uma vez. Comendo o cu do Fagner? O Fagner não estava, não. Tu estava comigo quando encontrei o Zico? Iiii... Ah, não? No aeroporto. No aeroporto, tá vendo? Sim, foi nesse dia que eu descobri que ele comeu o cu do Fagner. Como é que chegou nesse assunto? O Ed estava no Faustão, aí o Fagner estava cantando. Aí o Fagner faz assim. Aí o Ed estava imitando o Fagner, cantando. Aí o Fagner faz assim, ó. Codinho, ó. O Ed. Gordinho, ó. Aí o Ed disse que o Zico estava do teu lado. O que o Zico falou? Continua, continua, velho. Aí ele ficou... Gordinho, ó. Gordinho, ó. Aí, quando ele falou isso, o Zico viu que o Ed ficou triste. Aí o Zico falou, relaxa, depois eu desconto no cu dele. É de brincadeira. É de brincadeira. Eu estava querendo saber qual era o contexto. Muito obrigado, Navarro. Mas é uma grande brincadeira. É uma conversa muito boa essa. Vamos botar outra pra ele? Outra, outra. Outro boato bom. Qual? Vamos tentar um boato bom aqui. Vamos. Vamos. O... Alcione foi casada... Com Pedro e Lara. Sabia? Sabia? Sabia que a Alcione foi casada com Pedro e Lara na época que ela estava fazendo chacrinha com esse Pedro e Lara? Ele não era de chacrinha. Mas ele via? Ele está vivo ainda. Pedro e Lara? Sim. Pedro e Lara está vivo? Onde está Pedro e Lara? Pois é, Pedro e Lara. E a Alcione está solteira ainda? Tá. A gente poderia fazer um remember. Podia. Podia. É verdade. Qualquer coisa bota o Afonso Padilha para interpretar o Pedro e Lara também. Cabelinho. Ele é maravilhoso. Então, o problema do Pedro e Lara é que ele não bota um óculos, né? Hã? Está morto? Quem? O Pedro e Lara ou o Afonso Padilha? Não, calma aí. Cara, eu falei com o Afonso ontem, hein? Não, espera aí. Vamos com calma. Então verifica o Afonso Padilha também, por favor. E a Alcione. Dá uma olhada a Alcione aí. Já que está passando ali todo mundo, vai da Alcione só para ver se a Marron está lá. E se a Marron está bem. Gente, a gente acabou de receber uma notícia muito triste. Pedro e Lara faleceu. Mas faz tempo, eu acho, né? Faz. 2007. Olha aí. Não diga isso. 2007 eu não era muito ligado na internet. É por isso que eu não fiquei sabendo. Nem viu o Corona. Nem vi. É mesmo. Deu sorte então, né? Mas viu a bubônica, né? Viu mais outro. A bubônica. A peste. A bubônica, viu? Brucelose. Brucelose. E foi o show que teve lá em Maceió. Brucelose, peste, bubônica e forrozão, limão com mel. Caralho, brucelose é uma doença que dá na vaca, no leite da vaca no leite. Não sei. É o nome de uma banda, né? É o nome de uma banda. Mas eu achava que era a dança da vaca louca. Mas não é. É uma outra doença. É. Mas é na vaca também. Mas aí também tem uma outra, que é a H. Pylori o nome da banda. Mas a H. Pylori é a dança da vaca. A H. Pylori não tem banda, não. Tem, rapaz? Forrozão H. Pylori? É sério. Forrozão H. Pylori. Ah! Equipe! Forrozão H. Pylori. Não tem. A caceteira do forrozão. Sarampo, rancenize, o que tem mais? Tem, pior que tem. Canto, linfoma. A banda Hansons? Banda linfoma. É de Hanson News. Vocês linfoma de Hodgkins. E pior que parece uma parada assim. Linfoma de Hodgkins. A banda tem um linfoma de Hodgkins. Eu gosto de linfoma de Hodgkins. H. Pylori. H. Pylori. Eu gosto daquela música da H. Pylori que é assim. Qual? Por que te amo tanto? Envolvida em seus encantos. Ela é linda e é mais linda lá no show. Agora soube que você já se casou. Por que casou? H. Pylori. Me diz o que é que eu faço. H. Pylori. Me de um homeprazo. Caralho, meu irmão. Você é muito bobo. Caralho. Falou bobão. É, tá bom, velho, amor. Cara do rosto. Qual a sua lasanha preferida, meu irmão? Eu gosto muito de quatro queijos. Caralho, esse é o cara. Qual que você gosta? Quatro queijos eu gosto muito. Mas a bolognese tradicional. Eu gosto de vó. É, só. Aí você bota massa, molho, uma senhora, queijo, carne. Você bota outra massa, molho. Eu não gosto da verde. Da verde? Que vem com brócolis. Da lasanha verde, da assadinha, horrível. Eu gosto muito de colocar no micro-ondas três minutos a mais pra queimar aquela crosta da borda. Eu queria uma lasanha... Só de crosta. Só de crosta. É. A parte da crosta que eu mais gosto de comer é que vem um pedacinho de papel junto também, sabe? Quando você tenta tirar... E aí você desiste. Não vai, não é possível. Só isso aqui? É muito ruim, você vai comendo só de... Não vem da árvore. Não vem da árvore. A lasanha tava encostando. A lasanha tava encostando. Você veio comigo. A lasanha te espera você comer, ela assim, acostada. Mas eu também não pode comer, filho. Aí é isso. Você não toma mais refrigerante? Você não toma mais refrigerante mais? Porque eu tomo muita cerveja. A galera tá com a ação ali que eu tenho que beber a cerveja no show. Eu tenho que beber mais. Cara, todo canto que eu vou me dar uma cerveja é impressionante. Mas você não bebe mais. E aí eu parei de beber refrigerante. Porque eu não vou ficar bebendo cerveja refrigerante. Eu decidi tirar um. É isso. E você é uma das poucas pessoas do mundo que escolheram tirar refrigerante. É, tinha cerveja refrigerante. Eu só bebo água, suco de laranja e cerveja. E você consegue comer, beber uma cerveja, tipo almoçar. Sim. O Rodrigo é tipo pai. É, porque é só pai que consegue comer comida. Almoçar com cerveja. Eu sou adepto ao gosto externo. Mas esse... 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 Esse feitinho... Ou o gosto envelopado também. Envelopado é bom também. Mas eu sempre confirmo. Tô aqui, vou lá, vou lá. Vou gozar. Aí eu tiro. Ele tá. Ele tá. Ele tá. A vestida ainda, Marcelo. Porque às vezes... E tem que verificar até a cabeça. Porque às vezes ele fica só de smokezinho. Como é que é isso? Igual a rolezinha, né? É, de golinha. É, eu falo isso no meu especial da Netflix, inclusive. Tô com um especial da Netflix, o inimigo do nível. Boa. Lá no especial da Netflix eu falo que a palavra camisinha é errada. Porque o conceito básico da palavra camisa é que a cabeça fica pra fora. E é o que você não quer na camisinha. É verdade. Tinha que ser bonezinho, toquinho. Não sei por que eu nomei a camisa, tá ligado? Mas é mesmo, faz sentido mesmo. É, é camisa. Tu fica com a cabeça e os braços pra fora. É o sol pra fora e a cabeça também. Serve de nada a camisa. Caralho. Só pra esquentar o corpo do teu pau. Não serve. É um babador de piroca. O brainstorm foi errado. É verdade. Agora, o brainstorm pra começar a botar gosto na camisinha também foi... Não, não faz sentido isso, né? Eu acho muito. Eu gosto muito da de uva. É de café agora. Nunca... A de chocolate dá formiga. Se você deixar seis dias no chão, ela começa a dar formiga. Irmão? Meu irmão. Não, mas o oitavo dia eu terei. Quando a pessoa dá barata. Que nojo, cara. Quem aí começou a aparecer rato, vai atrás da barata ali. Senão já tá na hora de jogar fora. Virou. Cara, tu comeu o que que tu queria lembrar tanto? Quem eu comi? Pra guardar a camisinha. É, porque o cheiro... Eu não lembro, mas é porque a camisinha... Ó, eu vou... É porque eu comprei... Ó, espia, espia. Espia pra ver ver como eu vou falar. Eu comprei a camisinha. Eu acho que é importante fazer isso. Eu comprei, abri... Labo. Tal qual um trailer. Perfeito. Perfeito. Manchete. Fiquei brincando, mas masquei antes pra saber o gosto. Que é bom? É bom. Não, não é um gosto. Não é assim. Você não tá mordendo um diamante negro. Aham. Mas você tá mordendo um guarda-chuvinha de chocolate de gordura hidragenada. Sim. Eu já botei o de fine. Como é que é a tua postura comprando camisinha? Eu me sinto adulto. Quando eu tenho que pedir ou quando eu tenho que pagar? Porque tem umas camisinhas que você tem que pedir. Ah, a de pedir é ruim, né? A de pedir é ruim. É. Mas eu não tenho vergonha, não. Eu tenho vergonha quando alguém tá no mesmo corredor, mas não tá vendo camisinha. Tu compra lubrificante? O Murilo Gan tinha uma piada disso. Era que devia ter o lubrificante que ele queria que no lubrificante dele tivesse escrito que era pra ele comer cu. Ele não queria confuso. Ele não queria confuso. Olha, esse aqui é pra comer cu, né? Esse aqui é o de comer cu. Amigão, desculpa estar atrapalhando. Esse KY aqui é de comer cu ou é de dar cu? É, o de dar cu. O de dar cu não quer. Podia, mas podia ter mesmo. Mas não tem diferença nenhuma. Mas que nem a Coca-Cola que vinha com o nome das pessoas. Não tinha diferença nenhuma, só vinha com nome diferente. Aí podia ter KY dá cu, KY come cu. E atrás, você roda a embalagem dele aqui, ó, fica com medo de cu. Se você roda pra cá, fica, dá dor de cu. Aí você passa com mais prazer. Aciocínio lógico. Isso é verdade. E será que saboriza também o lubrificante saborizado? Os caras que fizeram a Havaianas virar luxo, as ideias é ver assim. Aí. Foi eu que dei a ideia do propaganda da Havaiana. Foi e você? E por que você não dá do KY lubrificante? Não dá pra comer o cu de Havaiana que você pode se acidentar. Dá, mas se você dobrar a Havaianazinha assim direitinho... Não, mas não é transar com a Havaiana. Tu transa de Havaiana? Não é transar com a Havaiana. O Detran não é autorista a dirigir, mano. É, é. Ele pegou ele, amassou a Havaiana, louco. Aí você pega o chinelo, dobra aí. Não, eu sou o garoto do propaganda da Havaiana, eu tenho que defender ele. Não, mas eu tô falando pra usar a Havaiana enquanto tá transando. Ah, no pé? É, tu que botar a Havaiana no cu... Deixa eu não julgo vontade de ser o ninguém. Aí eu não sei se a Havaiana é boa, deve ser de boa botar a Havaiana. Pegou uma 32... Pegou uma 43. É, tem o lá... E não precisa se importar muito com a estampa, né? Vai fugir de qualquer jeito. Mas agora dá pra ter uma sapatilhazinha presa pra Havaiana. Pra você transar de sapatilha da Havaiana. Eu uso a sapatilha da Havaiana pra ir pro carnaval. Tá vendo? É de pano, bem confortável. É. E dá pra comer cu. Tudo eu. Tudo eu que tomou. E dá pra comer cu. Passou despensado. E dá pra comer cu. Eu nem como o cu, mas eu daria pro... Daria o cu? Não, eu me dispo pra transar. Me dispo? Como assim? Tiro toda a roupa. Ah, dispo de despir. Ah, de ficar pela da... Eu dispo, tu dispes. Ele dispas. Nós dispamos. Nós dispais. Eles dispam. É. E eu me dispi. Ele se dispu. Pra transar. E se tu se despedisse? Se disipisse. Eu não sei falar. Se disipasse. E se tu se disipasse. Se tu se disipasse. Não tô certo, não. Para as crianças falando francês, né? Tu se disipasse, sim. 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 Pelo que dizem? Oui, oui. Oui. É, tu sou espanhol, Parisienne. Ah, tu é espanhol, Parisienne. Me mama. É sim, mas me bate pra fora. Me mama. Espanhola, não é o seguinte? Sim, é espanhola. Tem outros seios. Ih, nossa. E é grande. Não, ó. Eu tava brincando comigo. Que isso, meu irmão. Não precisava me humilhar. Que isso. Que beijo bom. Um cheirinho de churume. Hum, pra você ver de casa. Pegou de volta. Botou no peito. Rodrigo Marx. Que bom pra você ver de casa. Foi uma alegria. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo aqui. Cara. Me diverti muito. É muito legal estar com a galera que a gente gosta e que a gente fica à vontade de estar aqui agora. Só fazendo palhaçada. Só fazendo... Foi a continuação, a gente se encontrou lá embaixo e só continua aqui. É isso. Só ligou a câmera. Cara, porra, eu lembrei de uma história. Deixa eu contar essa história também. A história que a gente contou num UTC lá atrás e vira e mexe e a galera me manda. Do impulsionamento do show da Parágua. Do Alisson. Meu irmão, conta as histórias. O Alisson Vilela. Sim. Ele junto com o Paiva e o Quedinho, né? Era. Eles tinham um grupo que era... O cara que eu amo, cara. Como é que era o grupo? Comédia de Quatro? Comédia de Quatro. E eu só falei três pessoas, né? Então, eu tô falando... O Bruno, o Bruno, o Bruno, de repente... É, né? Porque o quarto era o convidado. Acho que era meio que isso. É verdade, é verdade. E aí, eles fizeram um show num bar. É. Num bar lá de uma pessoa que é gigante, né? Como é que era o nome? Aqui embaixo que ainda existe. Bossa. Nossa. Bessa. Bessa, isso. Que é Bessa. Bessa Grill. Gigante o lugar. E aí, eles fizeram uma sessão. Na época, tava começando essa parada do impulsionamento. Assim, a gente colocava 50 reais e a cidade ficava sabendo, tá ligado? E aí, depois que o Facebook descobriu, eles começaram a aumentar o preço pra caralho. Mas no início, era muito barato, tá ligado? A gente lotava o camaleão com 30 conto, 40 conto e 40, 50 pessoas. E aí, os caras colocaram 300 reais, assim. A gente nunca tinha colocado tanta grana. 300 reais e lotaram o Bessa. Vamos marcar de novo. Aí, marcaram pra fazer o Bessa de novo. Outro convidado. Chegou o dia. Alisson manda mensagem no grupo. Dizendo, gente, não tem ninguém aqui. E aí, eles foram notar e descobriram que eles colocaram o impulsionamento pro Brasil todo. 500 reais pro Brasil. O Brasil ficou sabendo do show. E aí, a gente ia olhar os comentários. Os comentários eram todos assim. Porra, eu queria ir, mas é tão longe. Quando tiver aqui no Paraná, eu quero ir. Porra, porque não tem aqui em Pelotas. Deu 20 pessoas. O Alisson, triste pra caralho. E a gente morrendo de rir. E o bar vazio. O bar vazio. E 500 conto e pulsonado, que era muito dinheiro. 2 milhões de impressões na postagem. Não, todo mundo viu. As pessoas estavam querendo impressão, pessoal. Eu perguntei. É que não dava tempo. Olha lá, esses caras tão fortes. Na divulgação. É que a gente não divulgou em uma semana. Se não fosse uma semana antes, o que? A gente tem de voo, o irmão. De voo, o irmão pra cá. E é turismo essa porra, tá? Turismo. Mas é muito bom. A gente já fez muito show e muito canto. Eu, esse cidadão aí. Foi mesmo, velho. Tá doido. No Nordeste, a gente... Carro no litoral, quebrando, morrendo. Caralho. E por aqui também, né? Aqui no Rio, São Paulo. Ed foi morar em São Paulo quando... Ele ficava num flatzinho lá. Quando ia pra São Paulo, ele deixava ficar lá. Teve um dia que eu cheguei lá. Ele disse assim... Meu irmão, a gente vai curtir o final de semana todo. Cheguei aí e disse... Então, irmão, tem que ir embora. Ué? Foi mesmo. Fiquei dois dias sozinho. Me bastou bem na cama dele. Agora que eu tô sabendo isso. De camisinha. Porque eu gosto de me bastar de camisinha. Pra não sujar a roupa de cama do amigo. Eu lembro num dia que eu fui ficar no flat dele. Ele chegou lá. Ele tava com frigo ao bar lotado de cerveja. Ele disse... Meu irmão, sabia que você ia chegar aqui? Ixi, isso aqui vai dar final de semana toda. No primeiro dia. Dez horas da manhã. Eu e Ed bebendo sozinho. A gente acabou esse cerveja. Dez horas da manhã, porra. Ninguém jovem. A gente virou, né? Virou. Virou bebendo. E a gente toma ali e conversa. Dez horas da manhã. Dez horas da manhã. Não pararam de conversar. Foi meio-dia a gente disse. Vamos dormir? Meio-dia a gente foi dormir. Eu acho que acabou os assuntos. Caralho, eu lembro desse dia. Eu dormia no sofá e dormia lá. E depois ele foi embora e eu assumi. E aí tu... Tinha um cupim no serviço de quarto que chegava no... Nossa. Tu lembra? Cupim comida. É porque eu morava num... Era tipo um hotelzinho. É. Aí meu irmão pedia comida no quarto. No quarto. Não tinha pra que sair, não. Tava quase cancelando o show. Não tinha pra que sair, não. Não vou ficar aqui no flat do cara. Não tem por que sair daqui, não? Não. E era pra fazer show no Pintal do Espeto. Era quando eu vinha pra São Paulo no início. E o meu show não era um dos lugares. Era o punk, né? Que tem que fazer. Mas é o bom, pô. É bom pra aprender. Eu já fiz show do público do mais lado da calçada. Aí eu esperava o ônibus passar pra dar o punk. Ah, lá no Recife já teve essa também. É foda, né? Meu irmão, o Tibério. Tava fazendo show. Rafael Tibério, comediante, amigo meu. Tava fazendo show lá no Recife. É. É muito difícil dizer isso. Enquanto tava falando no show, um cavalo foi atropelado. Meu Deus! Sério? Eu sei que é triste. Caralho! A rua aberta aqui. O cara fez o show. Pum! Você tem que ver qual barulho que o cavalo faz? Caralho! Quando ele é atropelado. Eu só escutei isso. É cavalo. É cavalo, meu irmão. E aí todo mundo saiu. É lógico. Ô, se ele não saiu, ele é burro também. É verdade. Caralho, imaginando um pouco, o cara começou a olhar pra trás. Um cavalo foi atropelado. Uma vez eu fiz um show em uma praia perto de porra de galinhas que o cara tava com um peixe enrolado dentro do jornal. E no meio do show, juro pra você, na bode, que eu vi o peixe mexendo. Mentira. Fica essa porra tá viva há quanto tempo? É possível. E aí o que é Jim Pardal. O cara fica aqui, ó. De regata com um peixe enrolado no jornal. Pescador. E o cara assistiu no show. Ah, assistiu no show. E o peixe ainda não tinha morrido ainda não, porra. O peixe ainda tava fresquíssimo. E ele aqui, ó. Essa é muito boa. Só percebi quando eu vi movimentação assim. Deixa, caralho. Eu amo essas histórias de shows fodidos, sabe? Porque hoje vocês lotam teatro pra caralho. Hoje mesmo o Rodrigo vai fazer um show lotado, tudo certo. Mas vocês se foderam muito naquela época. Muito. Se foderam muito de impulsionar pro vazio. Tem o mesmo cara que deve ao Rodrigo, deve a mim. É mesmo? Lá dela piraca. Ah, esse maluco é um filho da puta. Tem outra pessoa que te deve? Cara, muita gente me deve dinheiro. Mas tu não tem contato com a Jota. No dia que você conheceu um... Ou alguém investindo com coisa errada... Mas galera, me deve grana. Que deu pra conseguir. Vai que você conhece alguém aí que pode ajudar. Eu sou muito ruim pra cobrar. Eu não cobro. Mas aí a gente pode terceirizar essa porra. Não, mas esse maluco... Não, os caras de bar eu cobro. Tipo, não cobro de amigo que pede dinheiro. Mas de bar... Não, esse maluco aí eu mando uma mensagem pra ele direto. Mando uma mensagem pra ele direto. Nunca te pagou também. Pagou algumas vezes, mas falta dinheiro. O dinheiro da piraca não. Deve conta, tu? Nem lembro. Mas o da piraca é pouco, eu acho. Ele deve dois mil reais a mim. Acho que ele não deve menos. Porque ele pagou metade. Porque a gente falou que não ia subir no palco. E aí no outro dia ele saiu andando lá. Passou num banco. Sacou dinheiro. Passou na casa de uma doa do não sei quem. Pegou dinheiro. E a gente foi embora. E disse esse maluco, nunca vai pagar o resto. Ele nunca pagou. E aí ele ficava mandando mensagem. Ele dizia que não ia pagar. Teve outro produtor que também devia dinheiro. Mas aí morreu. Morreu no meio da pandemia. Mas ele também não vai pagar mais. Não vou mandar mensagem pra mulher do cara. Rodrigo chorou mais que é viúva. Pô, é que o Rodrigo tá no espólio. Chorou mais que é viúva. O que é esse Rodrigo Marri no espólio do cara? Rodrigueira, obrigado. Foi um prazer, meus amigos. Tamo junto, meus irmãos. De verdade, que alegria. Que alegria estar com vocês. Vamos divertir demais. E sempre que você tiver um tempo livre aqui no Rio de Janeiro e quiser vir aqui falar com a gente e falar merda, que você viu que é só falar só de merda. É só falar só de bosta. Eu fiquei um tempo sem podcast. Acho que um ano sem fazer podcast. Porque todo podcast que eu ia, as pessoas estavam fazendo corte pra me cancelar tudo. E aí eu fui cancelado pra caralho, tô sendo processado. Aí eu liguei, foda-se. Aqui já tá acontecendo. Que venha mais. É isso. E lembrando que no final desse podcast, o Rodrigo vai revelar quem é o mais cuzão da comédia stand-up. Então aguarde aí, né? Não na bote. É, com certeza. E já chegamos ao fim, então ele vai falar agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal, siga o Rodrigo em todas as redes sociais e no YouTube dele também, que toda vez que dá vontade nele, ele posta vídeo. Mas não demora não, ele posta sempre. E tem o da Netflix, assistam lá. O inimigo do nível. E é isso. Muito obrigado. E aparecem pra assistir o meu show novo ao vivo, que é o Paz de Davi. Não tem nada na internet. Eu tô fazendo só no local, que eu faço mesmo no teatro. Então o material é inédito. Você não vai lá e vai dizer e eu conheço essas coisas. Não, é tudo novo. Então aparece lá que tá bem engraçado esse show. É isso. É isso aí. Senhoras e senhores. Valeu. Rodrigo Marques! Obrigado, meus amigos. Sou fã de vocês. Tamo junto. E agora ele vai dizer quem é o mais cuzão da comédia stand-up? Pê! Tchau, tchau, tchau.